Oi, me chamo Larissa Barroso, sou do Guarujá. Eu passei no 37º Exame da Ordem, eu escolhi como segunda fase Direito Penal e pra isso eu contei com um cursinho do CERS pra me ajudar. Eu tinha muito medo porque eu nunca tinha feito a prova, então eu tinha medo de chegar lá e não saber o que fazer e como fazer. Mas durante todo o curso teve muita prática de peças, questões, e isso me ajudou muito. Porque quando eu cheguei na prova eu sabia como realizar a prova, não tinha medo, eu tava confiante quanto a isso. Outra coisa que foi muito bom pra mim foi os professores estarem disponíveis no Telegram pra até tirar nossas dúvidas e tal. E é isso, eu agradeço muito ao CERS por essa aprovação de primeira e indico muito.